Olá, aqui é o Victor Palandes e vamos analisar a pasta de amendoim Power One. Essa é a pasta de amendoim que eu acho que eu mais comprei na minha vida por conta de ter o melhor preço e uma tabela muito boa. Então, na minha opinião, o melhor custo-benefício é dessa pasta de amendoim. Eu ainda não achei outra que tivesse um custo-benefício tão legal. R$ 21,90, um quilo e é puro amendoim. A gente vai ver aqui, o ingrediente é amendoim torrado e moído, então é só amendoim. É o que eu quero, uma pasta de amendoim que seja amendoim, sem misturas, sem adição de óleo nem nada. E a tabela é a seguinte, uma porção de 15 gramas, uma colher de sopa, tem 91 calorias, sendo 3 de carbo, 4 de proteína, 4 gramas de proteína, 3 gramas de carbo, 7 gramas de gordura, sendo 1 grama de gordura saturada. Ou seja, é uma tabela que se espera de amendoim, tá? O amendoim não muda, então é basicamente sempre isso, uma tabela de uma pasta de amendoim. E é calórico mesmo, porque amendoim é um alimento calórico, né? Por isso que, apesar de ser considerado saudável, por ter bastante gordura insaturada, tem que tomar cuidado, porque a pasta de amendoim pode engordar se você exagera na quantidade. Se você não tiver noção e comer 5 colheradona, querendo ou não, já vai ser aí 500 calorias, entendeu? É mais do que uma refeição, é basicamente um hambúrguer no McDonald's. Então, não é porque é saudável que não é calórico, beleza? Então, é produto vegano, lógico, só tem amendoim, amendoim é vegano. Então, não tem adição de açúcar, não tem lactose, porque lactose é no leite, né? Não tem leite. Zero sódio, não adicionaram sal. Não contém glúten, porque amendoim não tem glúten, beleza? Então, uma opção muito boa aí pra você, Power One. Assina embaixo, eu gosto bastante. Então, se você encontrar, costuma até em mercado, naquelas lojas, naqueles empórios. Eles são bem presentes, assim, então é fácil de achar. E você também pode clicar no link aqui na descrição pra estar comprando esse suplemento. Essa suplemento não, né? Essa pasta de amendoim ou outras pastas de amendoim aí com preço legal. Fechou? Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.